É a primeira vez que eu vou citar alguma coisa aqui numa plateia que tem homens, ok? Então, por isso eu reforço, olhem para mim com amor e misericórdia. Porque não é diferente na sua vida, nem da vida das mulheres da sua vida. Estão comigo? Sim? Em dois slides rápidos, porque o meu tempo aqui tem limite, eu quis trazer a consequência do orgulho na minha vida. Quando eu apresentei isso aqui, foram duas horas de palestra, foi dentro de um evento meu que é só de mulheres, que é o Mulheres Experience, e foi muito forte. Mas aqui eu vou só citar, só para te trazer consciência. Já falei para você que as minhas experiências do passado fizeram com que eu fizesse um juramento, e esse juramento, se eu olhasse para todas as áreas da minha vida, eu superperformei em tudo. cuidava do corpo, alimentação, a melhor filha do mundo, a melhor nora do mundo, amigas de vida inteira, nunca tive estresse com ninguém, a queridinha de muita gente. Com motivo errado. Propósito errado. Porque agora a vida é de mentira. Uma busca desesperada. Por atrair o quê? Conexões de amor, me sentir importante, me sentir valorizada. Uma necessidade que a armadura que eu usei me impedia de ter, eu não me enxergava mais. Eu me sentia aquela criança com aquelas memórias, não era a mulher que eu me tornei. Eu não reconhecia. Essa cegueira é o que o orgulho faz. E aí essa mulher, com esse caráter adulterado, ela entrou na vida. Quais foram as consequências? Primeiro, quase acabou o meu casamento. Mas gente, quase foi quase. Quase. E aí, para os casados aqui eu pergunto. Quais são os prejuízos que o orgulho tem que fazer na sua relacionamento? E eu não estou falando do seu cônjuge. Talvez seja fácil dizer, eu pensei, o orgulho do meu marido tem feito isso, isso, isso. Eu estou falando do seu. O orgulho da minha esposa, eu estou falando do seu. Quais são os atritos, quais são as feridas, quais foram as palavras de acusação, qual foi o sentimento de desrespeito, desonra, talvez alguns casos de adutério, de que o orgulho trouxe para dentro do seu casamento. Camille, por que é que o orgulho quase acabou com o seu casamento? Ponto um. Diz aí, o orgulhoso não reconhece erros. Não reconhece. E quando reconhece, é só para calar a boca e evitar uma confusão. Tipo assim, tá bom, tá bom, tá bom, reconhece, tá, desculpa. Vamos mudar de assunto? Isso não é reconhecer. Isso não é reconhecer. Sabe o que é que acontecia quando eu recebia uma crítica? Eu jogava assim, ó, um balde das minhas virtudes no peito do meu marido. Você está reclamando disso? E olha a empresa, o que é que se tornou depois que eu entrei na empresa, olha isso aqui, olha isso aqui, olha a mulher, olha a mãe, olha a casa, quantas malas você já fez na sua vida? Nunca, nenhuma, né? Aí você está jogando, tututututu, tutututu, tututu. O que é que eu fazia no meu cérebro naquele momento? Você é perfeita. E vocês? Quem costuma devolver um monte de virtudes e de acertos na hora que de alguma forma se sente criticada? Mentia para encobrir as grandes falhas Camila, você tinha consciência que mentia? De jeito nenhum Foi tempo, viu? De processo, um processo que eu tenho vivido Que tem mudado o meu caráter Que eu já estou nele há quase cinco anos Para eu reconhecer que eu sequer exagerava Porque como que a mulher que jurou que ia ser perfeita mentia? Ela não mentia Exagero é mentira Omissão é mentira Sufismo é mentira Colocar flowzinha no que você faz é mentira A questão é que as verdades estão relativizadas hoje Fruto do orgulho Vaidade Como é que a vaidade se manifestava? Jamais reconheceu a fraqueza Jamais reconhecia que precisava de ajuda Jamais reconhecia que estava errado Jamais Jamais Chamar a atenção para atrair olhares de admiração e sentir importante Camila Camila, quais são as formas que um homem e uma mulher usam para chamar a atenção? O corpo é uma? Sim? Você concorda que eu podia dizer? Não É... Não, é só que hoje em dia é bonito Tem um estilo de vida saudável A motivação certa Sim A minha motivação Até seis anos atrás era chamar a atenção para mim Mulheres e homens de plantão aqui Som do coração e pergunta por que é que você usa roupas provocantes Por que é que você anda colado demais Decote demais O peito quase à mostra Feridas na alma Grito desesperado Olha para mim Com o homem também não é diferente Às vezes quando ele não consegue criar um corpo Ele vai para o carro Ele vai para a bebida na mesa O camarote É tudo a mesma origem Uma identidade atacada Que não sabe o seu valor Vocês estão entendendo que eu não estou dizendo que é errado Eu não parei de deixar de cuidar de mim Só que agora eu estou zero preocupada Se alguém está olhando para mim Muito pelo contrário Se eu puder virar transparente eu viro Não tem apelo Não tem necessidade Não tem fratura Não tem buraco para ser preenchido Corromper o caráter E me desconectou da mulher Livre Olha as palavras O orgulho Nos aprisiona O orgulho Aprisiona O orgulho Destrói toda a santidade Que existe dentro do nosso coração Nós fomos feitos santos Alguém tem dúvida disso? Não, né? Esse é o plano original de Deus Para a minha vida e para a sua E não é diferente É o mesmo plano E é para a glória de Deus Eu fico muito à vontade Num ambiente como esse, amigo Porque eu sei que a palavra de Deus É livremente Trazida nesse lugar Valorosa Ele diz A forma como ele olha para mim e para você Ele diz na Bíblia dele inteira Ele declara quem é que nós somos para ele Só que na hora que a gente vive Uma experiência atrás da outra Experiência atrás da outra Experiência atrás da outra Aquela criança Ela vai ficando cheia de mentiras Sobre esse valor E o orgulho toma conta E agora virou um super homem de negócios Próspero Realizado Rico Bonito Tararã Que não sabe por que que veio para a terra Que constrói em umas áreas e destrói nas outras A empresa está bombando Mas a mulher está infeliz tomando remédio para dormir Os filhos vêm de vez em quando E usa a historinha que tudo é para eles Não sei Cada um tem uma história A questão é A raiz Do orgulho A do terror O caráter Camila Sendo mais específica Eu falei como é que aquilo destruiu a minha vida E vou sendo mais exemplos de comportamento Exemplos de comportamento Discutia Sustentava O meu ponto de vista Não Camila Isso é uma mulher forte Mentira Pode até ser forte Mas não é sábia A mulher sábia sabe ouvir O homem sábio Sabe fazer perguntas certas E ele sabe ouvir E tomar a decisão dele O dono da verdade O orgulhoso Arrogante Prepotente Vaidoso Ele não escuta ninguém Só aqueles que falam que ele quer ouvir Falei né Usava roupas Para chamar atenção E olha Atenção mulheres Não era para ninguém chegar perto de mim não Tá Eu só queria saber se eu fui vista e admirada Aquilo matava O buraco da alma De alguém que não se via com valor Vocês estão entendendo? E eu falo sobre isso Porque eu sei o que eu escuto de muitas mulheres Que padecem da mesma forma E com o homem não é diferente Exagerava contando as histórias Contando os feitos Os resultados Pra quê? Pra trair o quê gente? Falem Elogios né Validação E você? Qual é a lente de aumento que você usa nos seus feitos? Em busca de quê? Música Música Legenda por Sônia Ruberti